Pulseira de prata. E olha só, hoje pela manhã a Polícia Militar fez uma operação aqui em Três Lagoas. Vamos ao vivo com Alfredo Neto que tem mais informações desta operação. Bom dia Alfredo, seja bem-vindo. Olá, bom dia Israel, bom dia a todos que nos acompanham. A Polícia Militar está nesse momento na DEPAC fazendo o boletim de ocorrência de recuperação de coisas, onde uma operação da Força Tática acabou em recuperar um veículo FETI Uno que teria sido furtado lá na cidade de Andradina. Veículo esse que teria sido furtado estava nas ruas de Três Lagoas quando o motorista que estava dirigindo esse carro acabou cruzando com a viatura da Força Tática ali na Alba Cândida e percebeu que os policiais teriam checado a placa. Assim que no jargão policial bingou que o veículo seria produto de roubo, os policiais deram a volta e o rapaz acabou acelerando o veículo, iniciando aí um acompanhamento tático. Por ruas ali do Alvorada, também do Vila Alegre e Vila Piloto, esse cidadão fez ali verdadeiras manobras ali em alta velocidade para tentar evitar de ser abordado pelos policiais e fugir com o veículo, mas não conseguiu. Ao passar numa rua de terra, ele acabou perfurando um dos pneus com um prego e parou o carro na Alba Cândida a 100 metros da Vila Piloto, aonde abandonou e saiu pulando muros de residências. A polícia fez um cerco na tentativa de capturar esse homem que teria andado com esse carro para fazer a prisão, mais ou menos conseguiu se evadir, pulando ali os muros das residências próximas do local. A polícia agora trabalha com a tentativa de levantar imagens de circuito interno para fazer a indicação do suspeito e fazer a prisão do mesmo ainda hoje e conta com a colaboração da sociedade ligando o telefone no zero, caso perceba alguém suspeito naquela região do Vila Alegre, também do Alvorada e Vila Piloto. O veículo foi reparado. Como o cidadão abandonou o carro com a porta aberta, a porta do motorista acabou sendo danificada após o carro não conseguir frear e bater na lateral da porta desse veículo. Agora o veículo está no pátio da Polícia Civil, aonde foi entregue pela Polícia Militar, está sendo feito o boletim de ocorrência de achado de coisa e agora fica para a Polícia Civil o trabalho investigativo para tentar levantar a identificação desse suspeito e saber se foi ele de fato que furtou o carro em Andradina ou se ele seria um receptador. Teria que comprar esse veículo estaria rodando aqui em Itagos na iminência de vendê-lo ou de utilizá-lo para outro fim que não fosse o uso comum em Israel.